Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo pra vocês de Rocket League E no vídeo de hoje, gurizada, eu vou estar aqui mostrando pra vocês um outro trabalho desse cara aqui Que eu já mostrei várias vezes no canal, que é o Bitplex, mano Esse Bitplex é um usuário aí, mano, insano demais Ele cria muitas concepts, mano Pra quem não sabe que é concept, é tipo uma ideia, ele desenvolve uma ideia pra um jogo, sabe Ele faz meio que um projeto, assim, de ideias novas pro Rocket League, né É claro E mano, ele já fez várias aí que eu mostrei no canal, como várias explosões de gols Que ele já fez muito insana, tipo, demais, demais E também muitos decalcos aí que ele também já fez concepts E no vídeo de hoje, eu vou estar aqui mostrando pra vocês as concepts que ele fez recentemente aí Sobre trails, né, que são os rastros do jogo Sim, ele desenvolveu novos trails, assim, pro jogo Tipo, ele meio que fez um projeto de ideias de trails, certo E muito insano mesmo E eu já queria agradecer aí ao FSI Craset Oficial Que ele comentou no meu vídeo de ontem Sobre o Bitplex, né, que ele fez um vídeo Sobre trails, né, os concepts de trails Se não fosse esse usuário aqui, esse inscrito maneirão aqui Eu não iria ver o vídeo e Eu iria estar mostrando pra vocês Depois Então, graças ao F7 Craset Oficial Eu tô gravando esse vídeo pra vocês hoje Em primeira mão já Logo depois que o Bitplex fez o vídeo de trails, beleza Então, obrigadão aí ao FSI Craset Oficial E bom, mano Ele desenvolveu aqui, né, concept de trails recentemente E, mano, eu vou deixar o link desse vídeo aí na descrição Se quiser conferir lá ao vivo o canal do cara Se inscreve, dá like e ajuda o cara, né Porque ele é foda, tá ligado E bom, começando aqui o concept de trail dele Ele começou já fazendo um nome de trail foda Que é Zig Zag Que eu não sei porque eu gosto desse nome aqui, Zig Zag E, mano, vocês vão ver que os trails que ele fez São fodas Tipo, claro que tem uns que são mais comuns Mas tem uns que vocês vão ver no final, mano Que são loucos, loucamente foda, mano Bom, começando aqui com o Zig Zag Ele é um trail bem colorido Tem umas bolinhas Um meio com uns circulozinhos saindo Que eu achei bem interessante, tá ligado? E bom, seguindo aqui tem o Nightfall É um estilo meio dark, assim Meio de noite, né É um meio de noite Engraçado falar meio de noite Só por causa do nome mesmo Mas é por causa da cor dele Da cor desse trail É bem escura E dá uma impressão que tem meio que É nebulosa Sei lá, tá ligado? Parece que é meio que uma neblina de noite Não sei explicar direito Mas eu curti Achei bem daorinha Pra quem curte Esse estilo mais escurão aqui Seguindo aqui tem o Salt and Pepper, mano Que eu achei bem da hora Esse que é preto e branco Tipo, um lado do trail é preto e outro é branco E isso eu achei bem interessante, mano Podia ter um trail assim no jogo Sério, eu achei essa ideia bem da hora Podia ser adicionada ao Rocket League Porque faz muito sentido, sabe Um lado ser preto e outro branco Não sei, eu gostei da ideia Só gostei, né, mano Bom, seguindo aqui Tem esse boost Tem esse boost Ele ficou confundindo boost com os rastros KKK Que nude Aqui com o nome gasoline, né, mano Não tem muito o que explicar Essa gasolina, tipo É meio que um líquido Esse eu não gostei tanto Sei lá, parece que tá vazando Óleo do motor Eu achei meio estranho Esse, mas Né, mano Não tem o que reclamar, né O cara é foda Enfim, né, mano Mas pra mim parece mais Um detergente do que uma gasolina Mas sei lá, mano Enfim Segundo aqui tem o Oil Sleek Esse aqui é o óleo, né E ele tem uma cor roxa Uma cor meio arrochada Existe isso? Arrochada? Acho que não Mas enfim Eu achei bem da horinha A cor roxinha aqui desse boost Achei bem bonitinho mesmo Um boost bacaninha, né, mano Não tem muito o que reclamar, não Segundo aqui tem o Time Lapse E esse eu achei muito da hora Com uma mistura bem saturada De cores Vermelho Tem meio que uns raios vermelhos saindo E uns Uns plasminha azul Rosa Eu achei esse bem bonito Bem chamativo, mano Aqui tem o Arctic Esse é meio que Um gelo Parece muito Aquele boost de gelo, tá ligado Mas no Trail Eu tive essa impressão pelo menos Que parece Um Trail gelado E esse aqui eu também achei Comendei bastante Com a temática do jogo E talvez poderia ter no Rocket League, né, mano Porque comida bastante E agora tem esse aqui, mano Olha que foda O Crop Dust Não sei se é assim que você fala Crop Dust E, mano Parece uma poeira Parece fogo Fogo misturado com poeira E fumaça E loucuramente louco, né, mano E muito bonito E não preciso nem falar Que é chamativo Demais, né Poderia Daria pra ver o rastro Muito nitidamente Dentro de uma partida aí Do Rocket League Agora tem o Boost Velocity, né O mesmo nome da caixa E esse eu achei Simplesmente insano, mano Por quê? Porque esse vocês podem ver Que ele fica um pouquinho Acima aí do pneu O rastro Ele começa acima do pneu E eu achei isso muito da hora Porque Não sei Eu achei da hora Começa no pneu E depois Desce aí pro rastro E fica muito bonito, né, mano E combina também o nome É o mesmo nome da caixa E, cara Poderia sim Esse Boost ter na caixa, tá ligado Claro que não tem como botar mais Mas, enfim Era uma ideia bacana Pra eles ter botado O nome do Boost E o mesmo nome da caixa Antes dela ser lançada Mas, enfim, né Seguindo aqui Tem esse aqui, mano Jet Fuel Esse não achei tão interessante assim Não tem muita animação Na minha opinião É mais um brilhozinho E depois fica mais Transparente Não aparece tanto assim Mas, enfim, né Ideia é ideia, tá ligado E agora tem o Flatline É esse e esse, mano Olha que foda Esse eu achei bem parecido Com o Crop Dust Só que da cor verde Tá ligado Tipo, bem chamativo Muito chamativo Você pode ver que quando sai Dali da roda O Trail Ele tem um brilho verde Assim, meio que um Um brilhozinho verde Sabe? Que destaca bastante E vocês podem ver que ele vai Meio que mudando de cor Ele fica meio verde Ele fica meio lima De vez em quando, né Tem esse aqui também Redshift Eu achei esse bem parecido Com uma parada de Natal Natalina Podia ser um Trail de Natal aí É bem parecido Com até aquele que lançou De Natal Eu não sei Mas achei bem legalzinho Vocês podem ver Que é um pouco diferente Embaixo ele é todo vermelho E em cima ele é branquinho E vai meio que Que mudando Assim, não sei explicar muito bem, né Seguindo aqui Tem o Boost Com o nome do próprio usuário Que criou essas concepts, né Que é o Beatplex Ele criou o Por que que eu falo Boost, mano? É o Trail, né Ele criou esse Trail aqui Com o mesmo nick dele Em homenagem a ele mesmo Ele gosta de fazer isso Ele já botou Já fez explosão de gol Com esse nome, né E ele sempre faz em formato De beat, né E 8-bit, assim E ficou bem bacana, mano É um Trail Bem daorinha É bem parecido com O Parallax Acho que é o único Item no jogo Que tem esse estilo de beat, né E eu não sei Por que não fizeram mais Esse Trail eu achei bem bacaninha E combinaria bastante Com o jogo Agora, mano Tem esse aqui Que pra mim foi o meu Não, não foi Talvez foi o preferido Porque vocês vão ver Depois desse Que é muito insano também Esse Warp Stream Esse, mano Sinceramente Achei muito foda Uma criatividade insana, mano Por que? Porque ele sai da roda Ele é tipo uma ondinha Tá ligado? Ele sai grande assim E vai descendo Isso eu achei muito da hora, mano Porque quando você tá andando Vai destacar muito o Trail E... E não sei Eu curti demais essa ideia do cara Muito a criatividade mesmo Pra criar uma parada assim É uma nova ideia, né Não é nem um Trail Tipo, é um Trail diferenciado ainda Porque ele sai Na metade da roda e desce É uma ondinha O cara criou até a animação do Trail, né Por isso que eu achei muito bacana Fora as cores aí Desse... Desse rastro Que é muito bonito também Que é azul com o roxo Rosa e branco É muito foda E agora, mano Tem esse aqui, ó Wave, tá bom? Não sei se é assim que se fala Mano, olha Olha as ideias Que esse cara tem Com certeza ele se inspirou Na roda Equalizer Pra fazer esse Trail Mas, mano Por que Que ninguém pensa nisso, mano? O cara é simplesmente Criativo demais, mano Olha esse Trail Que foda, cara Que foda Tipo, eu só não sei Quando que, por exemplo Você passa com o carro rápido E vai deixar as marcas Do Trail no chão Eu não sei se vai continuar Mexendo sem Se o teu carro tá lá, entendeu? Mas não sei, mano Eu achei muito da hora Essa ideia Mas, bom Seguindo aqui Acho que foi o meu preferido Isso aí, tá bom? Muito criativo Foi o meu preferido Por causa da criatividade Muito foda E agora o último aqui, mano O Absorber Esse eu achei muito parecido Com aquelas bandeirinhas De linha de chegada De corrida, tá ligado? Eu não sei Uma impressão que eu tive E também muito bacana Achei que combinou É um Bush Por que que eu tô falando Bush, mano? É um Trail Que se parece com o Bush, na real Porque ele é bem chamativo Bem forte mesmo E segue uma linha reta Bem bacana, né, mano? Mas, enfim Esse vídeo aí O link original dele Vai estar na descrição do vídeo Confere lá Dá um like pro cara Porque, mano O trabalho dele é foda, né? Ninguém pode negar isso O cara Criou umas coisas Que não é possível Ele já criou Outras explosões de gol Que eu já mostrei aqui em vídeo E também decalcos aí Pros caos E, mano Esse cara É muito criativo, mano Enfim Eu já falei um bilhão de vezes Mas vou repetir, mano Dá uma conferida No canal do cara Pra apoiar ele Eu recomendo muito Vocês apoiar Porque, mano Ele tá ajudando a comunidade, sabe? Ele tá ajudando A ter novas ideias pro jogo Eu já fiz vários vídeos Recentemente Falando de novas ideias aí Que poderão vir Pro Rocket League Fiz até um vídeo ontem Falando sobre O futuro, digamos assim Do jogo E, cara Esse maluco aí Talvez seja o que mais Dei ideia aí Pro jogo Pra psionics Criar novas coisas Todo mês Ele tá desenvolvendo Novas conceptos aí De itens De decalcs De trails De explosões de gol De boost Ele já fez até de boost Se eu não estou enganado, mano Esse cara é foda, tá ligado? E, mano Dá uma moral pro cara E acho que ele merece Ter esse reconhecimento Pra precisar Do que se ligar, né? Que esse cara Tá merecendo um espacinho Lá na empresa deles, né, mano? Porque esse cara Tá insinamente insano Fora que ele Ele ainda cria As músicas do vídeo Que ele faz, mano Tipo, ele não só cria A concept E desenvolve Ele cria também As trilhas sonoras Entendeu? Tipo, do boost Do trail, no caso Ou também lá Das explosões de gol Ele cria o efeito sonoro Que dá quando explode Isso também tem que ser Levado muito em consideração Porque é um detalhe Muito importante do item E esse cara cria tudo, né? Ele desenvolve e cria Então, nossa Eu fico sempre chocado Quando falo desse cara Chocado não Fico surpreso e feliz, mano Porque esse cara Desenvolve umas coisas Muito da hora Então eu recomendo muito Você dar uma moral pra ele Ele merece muito, né, mano? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comente aí embaixo Qual foi seu trail preferido O meu foi aquele lá Do tipo da roda equalizer Acho que é o Wavetable, né, mano? Muito foda Achei muito criativo mesmo Enfim, mano Comenta aí embaixo Seu preferido Que eu ficaria bem feliz Em ler aí O gosto de cada um Beleza, mano? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa que o like me ajuda demais Se inscreve também Se você não é inscrito E é isso, mano Daquele abraço Cês no próximo vídeo Valeu E eu fui Tchau, tchau